Deixa eu chamar o Fred Silveira agora, vamos mudar completamente de assunto. Sexta-feira, dia de café da manhã, vamos trazer aqui... Eu ia falar, vamos trazer uma leveza, mas essa leveza ali, ó, tá na guloseima, sabe? Ô Fred, deixa eu contar uma coisa pra você, eu adoro café em copo americano, porque demora pra esfriar. É, e eu vou te falar um negócio, viu? Esse aqui é o tradicional, esse é o de casa que a gente tem mesmo. E é o melhor, esse copo aqui é aquele copo que você guarda pra receber visita, porque não tem melhor não, minha irmã. Demora pra esfriar, é um copinho que você pode, quer ver, ó, põe aí, pega aí, ó, é um copinho que você pode brindar, ó. Pega o teu copo, macho, aí assim, ó, aí, ó, você pode brindar. E nós estamos nessa casa maravilhosa aqui, Manuela, batendo um papo, eu já cheguei bem mais cedo aqui, já conversei com o Guilherme, que tá aqui do meu lado, esse rapaz aí bonito, comprou essas lentes de contato lá no Garavelo, não foi? Olha lá pra Manuela pra mostrar, olha lá, ó, o oião do bicho aí, ó. Diz que foi lá no Garavelo Parque, ele comprou essa lentona de contato dele, e, ó, e ele tá recebendo a gente aqui, a avó tá aqui ao lado, aqui, ó, como é que é o nome da senhora? Deuzuíta. Ô, Manu, mas eu descobri uma coisa legal na casa da dona Deuzuíta, rapaz, ela comprou, tem quanto tempo que a senhora mora aqui? Tem 12 anos. 12 anos, e ela comprou um lote gigante quando ela veio morar aqui, é, por que que a senhora comprou esse lotão, a senhora me contou? Para morar todos os meus filhos, meus netos. Olha aí, Manuela, e mora todo mundo aqui, sério, eu cheguei aqui, ela criou um, tipo, um condomínio, não, peraí que eu vou mostrar lá e volto, fica aqui, ó, deixa eu só mostrar pra Manuela, que o pessoal quer ver em casa, olha aqui, ó, olha aqui, a gente tá na casa dela aqui, que é no fundo, mas olha lá, tudo ali na frente aos filhos, neto, periquito, papagaio, cachorro, mora todo mundo aqui, Manu, todo mundo, ela disse que comprou o lote grande assim, pra montar justamente do jeito que ela sempre sonhou, que é os filhos todos moram, todo mundo junto, pensa, deve dar uma confusão, deixa eu perguntar pra ela aqui, esse parente morando junto, é um rolo danado, né? É bom, mas é ruim, né, Fred? Dá umas confusões de vez em quando, ou não? No começo, sim, mas agora não, já tá todo mundo em paz. Já tava, todo mundo acostumou. Já, ninguém briga mais. No começo era uma confusão. É. Eu vi que a senhora fez até piscina pra essa família toda? É, pra família toda, pros netos, bisnetos. Agora me conta uma coisa aqui, que eu vou conversar ali com todo mundo. A senhora falou pra mim o seguinte, que quando é final de semana e almoço aqui, churrasco, não precisa nem chamar o de fora, porque não, não cabe. Não cabe, só a família já aprende. É todo mundo, dá gente demais. É, muita gente. Só quantas pessoas ao todo morando aqui? 22. 22? É. E a senhora fica feliz com o maridão. Muito feliz. Todo mundo debaixo do teto? Pois é. Ô, mas tem coisa melhor? Pensa. Rapaz, hein? Ainda bem que meu parente é tudo maranhão, tá tudo longe, né? Tem uma tia que mora aqui, a tia Wanda. Esse aqui é o Guilherme. Agora a gente veio hoje aqui, Manuela, não somente pra mostrar. Vem, Pitoco, fica aí. Como é o nome desse aí? Essa aqui é a Poli. Ela é a fêmea do Pinduquinho. O Pinduquinho. Pinduca. Pinduca. A gente veio tomar café na casa deles aqui. Esse aqui é o Guilherme. Esse aqui é o pai do Guilherme, que é o? O Éder. O Éder, esse aqui é o? Filho do Éder. Hã? Filho do Éder. Fala alto. Filho do Éder. Fala alto. Não vão desistir. Jamais. E a gente vai contar com vocês, né? Com essa audiência maravilhosa, grandiosa que vocês têm. E que todas as vezes que passa lá com vocês, o Guilherme recebe centenas de ligação. Ainda não foi o Pinduca, mas Deus vai abençoar. Com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Vai tomar. Agora, Guilherme, o Pinduca é um cachorrinho especial, né? Ele é deficiente, né? Sim, ele é deficiente da patinha traseira. Inclusive, como meu pai disse, a gente recebe muitas ligações, porque é um cachorro de uma estampa comum. Ele é preto das patinhas amarelas, mas o nosso, ele tem uma característica, praticamente só ele tem, que eu conheço, né? Que ele é preto, ele é pretinho das patinhas amarelas e ele é deficiente dessa perninha traseira. Ou seja, ela não estica, ele anda literalmente arrastando essa pata. É isso, Manoela. E o seguinte, a gente veio tomar esse café aqui, já bati um papo com a família, conheci a fotinha tá no ar. Conheci essa família aqui e a gente veio tomar esse café, mas a gente quer aproveitar pra pedir pra o nosso telespectador que tiver qualquer informação, ou se de repente você tá com o Pinduca em casa e quiser devolver o Pinduca, vai ser muito bem-vindo, né? É, exatamente. A gente tem o Gabriel também, né? De 11 anos, que é muito apegado a ele, então chora muito a falta dele. E todos nós, né? Nós somos muito apegados a ele. Tem 3 anos de idade, aparenta ser filhote, né? Mas tem 3 anos, né? Que tava com a gente, agora tem 3 anos e 5 meses, né? Porque já tem 5 meses que ele sumiu, mas com certeza a gente vai alcançar com essa audiência maravilhosa esse apoio de vocês, a gente vai conseguir o Pinduquinho de volta pra nós. Vai sim, com certeza. Tá aqui o Guilherme e o Gabriel, o nome dos meus filhos, hein? O Guilherme é o meu mais velho e o Gabriel é o meu mais novo. Tá aqui também do mesmo jeito. A gente pede ajuda, então bota de novo a foto aí do Pinduca no ar, pra gente... Aquele ali é seu avô. Assiste a gente direto, vem cá. Como é que é o nome do senhor? Seu Lázaro, não perde uma. Não. O que que o senhor acha da Manuela Queiroz? Quem é? Não conheço não, mas é bom, eu também quase não conheço ela, Manu. Ô Manu, vamos fazer o seguinte, contando com a audiência de vocês, um beijo, a gente vai achar o Pinduquinho e vamos tomar um café. Todo mundo dando tchau pra Manuela agora aí, ó. Um beijo, Fred. Pega aí, ó, vamos brindar, vamos brindar, um brindinho de café. Beijo pra vocês, gente, ó. Ó, põe a fotinha dele aqui de novo do Pinduca, ó, se você tiver qualquer notícia, você vai entrar em contato com a família. Você pode ligar aqui na Record também, não tem problema, que a gente te orienta aí e te encaminha pra família, tá bom? Ó, gente, ó, vamos colocar hoje... Ah, o telefone tá na tela, tá bom? E aí hoje no Balanço Geral a gente vai colocar novamente a foto do Pinduca pra você conseguir encontrar, ajudar a família. Um beijo pra todos vocês. Obrigada, Fred. Ó, um ótimo fim de semana, uma excelente sexta-feira. Saúde e paz, Goiás. Tchau, tchau.